E a gente vai conferir as escalações das equipes. Vamos conferir como é que vem o esporte, como é que vem o Ceará pra grande decisão. Começando com o mandante, começando com o esporte. Magrão, o goleiro número 1. Patrick, 2. Verron, 3. Durval, 4. E o René, meia dúzia. No meio campo nós temos o Rodrigo Mancha com a 8, o Everton Páscoa com a 5, o Ailton com a número 10. E a partida aí, amigo, é só pra frente. Na linha 7, Neto Baiano número 9 e o Érico Júnior com a 11. Tá aí o time dirigido pelo Eduardo Batista. É bom o time do esporte, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? Bom time, um time principalmente que se defende e faz uma recomposição defensiva muito boa e que vai gerar problema pro time do Ceará. E já que estamos falando no vozão, vamos conferir o time. Vamos conferir o Ceará no ano do seu centenário. Luiz Carlos, o goleiro número 1. Aí a gente tem o Samuel Xavier com a 2, o Sandro 3, Anderson 4, Vicente, meia dúzia. João Marcos número 5, o Ricardinho 8, o Rogerinho 7, o Souza com a 10. E dois caras artilheiros, hein. Pio com a 9, Magno Alves número 11. Tá aí o time dirigido pelo Célio Soares, o melhor ataque da competição. É bom o time do vozão, Vitor Sérgio Rodrigues? Bom também, muito bom time, time que dá gosto de ver jogar, vai pra cima, incisivo. Time que não diminui o ritmo e que vai tentar sair daqui da Ilha do Retiro com um bom resultado. Não vejo até por característica esse time do Ceará jogando de forma defensiva, jogando trancado. O Ceará não sabe jogar assim, vai atacar o esporte. O trio de arbitragem é do Nordeste. O Cláudio Francisco Lima e Silva vai apitar o jogo. É do Sergipe, auxiliado pelo Carlos Jorge Rocha das Alagoas. Tá lá o trio de arbitragem pertinho da bola. E pelo Luiz Carlos Câmara, que é do Rio Grande do Norte. Tá ali a bola oficial da Copa do Nordeste. E é uma das marcas dessa competição. A Copa do Nordeste, ela ganhou tanta força, ela ganhou tanta importância, que ela ganhou uma bola exclusiva, que a gente viu ali, que a gente vai ver ela rolando daqui a pouquinho. Que teve o nome dela escolhido pelo torcedor nordestino e ganhou o nome Asa Branca. Então daqui a pouquinho a Asa Branca vai estar rolando. Uma competição que teve álbum de figurinhas. Mas Itaí é chegada na Copa do Mundo, mostrando que o torcedor reverencia o seu ídolo também nas figurinhas e o torcedor do Nordeste tem o álbum de figurinhas oficial da competição. Vaga na Sul-Americana já agora, já agora. Começando a Sul-Americana agora no segundo semestre, já vamos ter um representante brasileiro e um representante do Nordeste na Sul-Americana. Claro, trazendo força, prestígio e dinheiro para que esses times também consigam se reforçar e ficar cada vez mais fortes para a sequência de Campeonato Brasileiro e todos aqueles desafios que a gente sabe que existem hoje no futebol brasileiro. Então a Copa do Nordeste está aí e é um presente para esse torcedor. Esse torcedor que é apaixonado pelo futebol. Por esse torcedor que é maluco pelo time dele. E para esse torcedor que abraça o time como se abraçasse um membro da família. Que traz o filho, que chora junto com o filho, que chora junto com a esposa, com o pai. E hoje essa demonstração é do torcedor do esporte, é do torcedor do Leão da Ilha e na quarta-feira que vem vai ser do torcedor do Ceará. Porque a partida de volta, por méritos no campo, por ter feito a melhor campanha, o Ceará vai decidir na quarta-feira no Casteló. E está ali o time do esporte. Que vem para o campo. O torcedor já ficou oriçado aqui na Ilha do Vestino. E o esporte vem para o campo. Vem para o Campo Leão da Ilha. Em busca do tricampeonato do Vestino. Mas a bola é com vocês aí. Vamos embora, Brunão. Então, manda essa branca para cá, que eu domino no peito e toco com o Eduardo Batista, técnico do esporte do Rio do Recife. Chegou a grande hora, Eduardo. Desde já, boa sorte. Chegou a hora porque todos nós aqui trabalhamos. Uma hora boa, casa cheia. Um espetáculo bonito. Colocamos o time para frente e buscar a vitória. É muito importante hoje a gente sair da Ilha do Retiro com uma vitória. Obrigado ao técnico Eduardo Batista, analisando a escalação do esporte para o duelo diante do Ceará. André Reni. Show de bola, Bruno Reis. Acompanhando todos os passos do lado do esporte. E do lado do Ceará, o nosso Lucas Catrini. Daqui a pouquinho traz a palavra do Sérgio Soares. Que agora a gente vai ter a execução do hino. O protocolo é bonitinho, hein, o seu Lucas Catrini. Tá tudo bem aí do lado do Ceará também, né, meu garoto? Viu? Tudo bem. Quando o cara cala assim, porque é consciente. Tudo tranquilo. O Ceará tá chegando aqui, vai começar o hino nacional. Depois a gente pega a palavra do Sérgio Soares. Legal, garoto. Legal. O Sérgio Soares, bom técnico também do time do Ceará. Ajudando aí nesse ótimo momento do time do Ceará Esporte Inclui. E ali os jogadores perfilados. Daqui a pouquinho a gente vê o hino. Nacional sendo executado. E lá no centro, ela é bonita danada, hein? Ela é bonita. O que brilha é essa taça. Ontem estava no estúdio do Resenha Esporte Clube. Programa do Esporte Interativo Nordeste. Programa do Esporte Interativo Nordeste. Todos, de segunda a sexta, oito da noite. Esporte Interativo Nordeste falando tudo do futebol nordestino. O que brilha é essa taça. Quase cega na hora que você olha, amigo. É, e ela tá lá no centro. Tá aí o time do Esporte pra tirar aquela foto. Aquela foto tradicional. A gente sempre brinca, né? Ô, André. Diga. Tô aqui com o técnico Sérgio Soares. Sérgio, você falou durante a semana que aqui pro Ceará ia atuar da mesma forma. E teve uma mudança. Colocou o Rogerinho no lugar da Cisinha. Vai ser da mesma forma aqui. Jogo decisivo. Agora é a hora, hein? Vai, o Rogerinho já vinha jogando no ano passado e jogou a Maria dos Jogos comigo. É um jogador que tem ajuda a compactar mais o setor de meio, tem a boa saída de bola. A entrada do Rogerio é pra que a gente esteja compacto no setor de meio, pra que a gente ganhe a segunda bola e que esteja agressivo. A ideia é fazer um golzinho e se defender bem na defesa pra levar esse resultado lá pra Fortaleza. Claro, você tem que jogar nos compactos, mas mesmo assim agredir o adversário, porque um gol fora nos dá uma condição melhor pra Fortaleza. Aí o Sérgio Soares, André Reine. Grande, Lucas Catrib e o Vitor Sérgio Rodrigues. A história do gol fora, ela é importantíssima nesses momentos, né? Eu nem sei que você concorda comigo, porque a gente vem nessa estrada aí, como diria o outro, há mais de 30 anos nessa estrada. Galvão, eu tô com 40 anos nesse negócio. E aí, a gente até concorda. Eu não gosto, mas a regra tá aí. E o gol fora, ele decide título. Decide e muda a cara do jogo, né? Muda a cara do jogo. Isso é muito importante. Será que o esporte está preparado pra tomar um gol aqui? É algo importante. É um time que não tá acostumado a tomar gol, inclusive, né? O time do esporte tomou dois gols em seis jogos com o Eduardo Batista. Será que o time tá psicologicamente preparado pra tomar um gol em casa? Se tomar um gol vai mudar a forma de jogar? O time vai ficar nervoso? Vai ficar esbaforido? É tudo fruto aí desse critério do gol fora. E torcendo o Rodrigues, convidando a galera que a partir de agora também acompanha com a gente a Copa do Nordeste. Porque você que tá aqui com a gente no Esporte Interativo Nordeste, no Esporte Interativo, você já acompanhou todos os 60 jogos da competição. Os 60 jogos que você acompanhou agora. E você que tá no Space e no Space em alta definição, tá chegando agora pra acompanhar as duas partidas decisivas com a gente com muito orgulho. A gente recebe de braços abertos. Mas o cara pra participar da nossa transmissão é muito importante que ele participe também. Então vamos convidar essa galera que tá aqui comemorando e celebrando esse momento com essa parceria. Olha o que faz a torcida do esporte aqui no casal. Olha. Não é fraca não. Não é fraca não. Celebrando esse momento o torcedor do esporte e a gente celebrando esse momento. Como é que vai fazer pra participar da nossa transmissão, Vitor Sérgio? Já peço pra galera botar na tela. Muda aí. Mudou a hashtag. Jogo da velha é ir no Space. Jogo da velha é ir no Space. Vamos jogar na tela enquanto tá aí a festa. Que festa, André. Que festa. Olha o espetáculo que o Brasil, que o Esporte Interativo tá levando pro Brasil inteiro. No Esporte Interativo, no Esporte Interativo Nordeste, no Space, no Air Plus. E tá ali, ó. Jogo da velha é ir no Space. Pra participar, Jogo da velha é ir no Space. Como tá aí. Comemorando, celebrando esse momento. Tudo pronto. Tá aí o ato do jogo. Cláudio, Francisco, Lima e Silva. Tudo bem com o auxiliado lá de lá. Tudo bem com o auxiliado lá de cá. Tudo pronto na Ilha do Retiro. Vai começar. E a decisão da Copa do Nordeste. Abita o árbitro para rolando. Vamos pros primeiros 45 minutos da decisão. Esporte e Ceará valendo o título do Nordeste. Valendo a Copa do Nordeste 2014. Valendo vaga também na Sul-Americana. Valendo todo o prestígio internacional. E aí o trabalho de bola do Samuel. Trabalhou na direita. O Ronaldo Souza parou, prendeu, devolveu. E claro, aqui o torcedor do esporte vai pressionar desde o início. Já tá maiando, né? O Neto maiando já tá no cima do Luiz Carlos. Ele tem que descarregar essa bola pro campo de ataque. Viu no peito, tentou. Ela ia soprando no Magno Alves. O Patrick tirou. Foi pro chão o Samuel e ganhou a primeira falta do jogo. Botana tá marcada e a favor do time do Ceará. Seja bem-vindo, você acompanhando o Esporte Interativo pela primeira vez. Essa transmissão do Esporte Interativo do Nordeste. Em rede com o Esporte Interativo, com o Space. Essa é a maneira diferente de transmitir. Porque a gente aqui, a gente vai na emoção mesmo. A gente se emociona junto com o torcedor. A gente se emociona junto com o camarada. Que vai às lágrimas, que sorri. O cara que fica bravo. É a nossa maneira de transmitir o Esporte. E principalmente transmitir o futebol. Até porque isso aqui é Esporte, é futebol. Aqui não é uma roda pra ler livro, não, né? Aqui é muita emoção mesmo. O Samuel botou na frente. Ficou pedindo ali um desvio. O Lápido disse que não. Apenas o arremesso pra equipe do Esporte. As mudanças. Ananias na esquerda, como de costume. Érico Júnior entra aqui pela direita. Fazendo as vezes do Felipe Azevedo. E no Ceará, Souza pela direita. Rogerinho fechando o lado esquerdo. E aí vem o Ceará. Vem o Guicardinho. Trabalhou no meio. Põe uma bola no Rogerinho. Botou na frente. Magno Alves pra fora. Põe a intervenção do Magrão. Na hora, Gal. O Magrão aparecendo pra desviar essa bola pra linha de fundo. O beijo de novo. O Magna tá caindo nas costas. Na marcação. E o Magrão mandando a linha de fundo. O Magrão que é um ídolo. Aqui do torcedor do Esporte. É um ídolo e já o dedo do Célio Soares. O Rogerinho saiu da esquerda e foi aparecer por trás dos volantes. E meteu a bola pro Magna. Ó o Ceará chegando. Primeiro escanteio do jogo é pro time do Ceará. Voou alguma coisa lá dentro. O Arthur tirou. É por isso que o Ricardinho tá sinalizando ali junto com o Rogerinho. Fica ali aquela resenha. Conversa de um lado. Conversa do outro. Agora vem. Vem pro levantamento o Rogerinho. No primeiro pau. Porto de cabeça foi do Neto Maiano. Ajudando lá na zaga. E aí tome de contra-ataque. Tome de velocidade pro time do Esporte. Ó o Érico Júnior. Escapou num pouquinho. Vicente chegou lhe medindo. Por baixo o Érico. Tá valendo. Tá na bola. E o último toque agora do Érico Júnior. A remeço. Pra equipe do Ceará. Lembrando que o Esporte Interativo, além de todas as emoções da Copa do Nordeste, você também acompanha a Europa League. Toda semana com rodada de competições europeias. São dois jogos exclusivos. Deixa eu ver o levantamento pra área. E o toque de cabeça pro meio. Tirou o Ferron. Deu o remote lá na direita. Vem o Souza. Bate a bola na zaga. Daqui a pouco eu falo da Europa League. Bola dividida ficou na direita com o time do Ceará. Vai tentar o Samuel. Aí fez a falta. As fases de classificação são dois jogos exclusivos toda semana. E aí na fase do Matamata tem um jogo que você só vê no Esporte Interativo. E amanhã tem. Amanhã tem Lyon e Juventus. Poderoso Lyon recebendo a Juventus de Turim. Se enfrentando por vaga nas semifinais da Europa League. A partir de três e meia da tarde. Só no Esporte Interativo você acompanha esse jogo. Não adianta procurar em outro canal não, hein? Lyon e Juventus é só no Esporte Interativo. Lembrando que o Esporte Interativo também é a casa da Liga dos Campeões. E na semana que vem tem terça de liga. Tem Chelsea e Paris Saint-Germain. Que hoje se enfrentaram. Paris Saint-Germain venceu por 3 a 1 em Paris. E o Chelsea vai ter que ganhar de 2 a 0 em Londres. Na semana que vem. Terça-feira a partir de três da tarde. A gente mostra esse jogão pra você também na tela do Esporte Interativo. Já se resolveram aí, né, Lucas Catribi? A bola pro time do Ceará e vamos pro jogo, não é isso? Totalmente. O árbitro Cláudio Francisco Lima em cima deu sequência. Luiz Carlos na cobrança da reposição de bola na falta para o Ceará. E aí o goleiro não vai ter muita pressa. Tá ali o torcedor do Esporte preocupado, tenso nesse começo de jogo. O torcedor do Esporte sabe. Eu pelo menos fiquei imaginando que tem que fazer um bom resultado no jogo de ida. Tem que aproveitar esse caldeirão aqui. Já teve um toque lá de mão. O Durval vai lá conversar com... O auxiliar é normal, né, Vitor Sérgio? Um jogo decisivo. Começar com tanta tensão assim, né, Vitor Sérgio? O jogo começa meio mascado, né? Não, o clima é muito nervoso. Quem tá aqui, nós que tamo na cabine aqui, tamo nervosos, pô. Imagina quem tá lá embaixo com a atmosfera, sabendo da importância. Você tá nervoso? Eu tô nervoso, claro que eu tô nervoso. Se eu não tivesse nervoso nessa tensão aqui, você ia ter que chamar os paramédicos aí. Porque eu ia tá morrendo, pô. Tá bom, Vitor Sérgio. Qualquer coisa você grita aí, hein, Vitor Sérgio? Que a gente mandou... Pode deixar, pode deixar. Chama o... Para vir te ajudar aí. Chama a Samu. É. Ó o Renê, tava tentando, já perdeu. Já perdeu e vem simbora o time do Ceará. Passando aqui no meio o Magnata. Já saiu com bola e tudo. O arremesso é pro esporte sem pressa. O Renê vai fazer a cobrança lá pelo setor esquerdo. Chegando a seis minutos desse primeiro tempo de jogo. São os primeiros noventa minutos dos cento e oitenta que irão decidir o título da Copa do Nordeste 2014. Aí o torcedor do esporte pintou a cara. Caprichou no visual. Veio apoiar o time. Ó o Ailton. Passou por ali o Páscoa. Ele vai começar a bola atrás com o Durval. Trabalho de bola aqui pela direita. Patrick. Saiu ali cercando o Rogerinho. Ele levantou no Neto Baiano. Vicente ganhou pelo alto. Fica a disputa de bola. Teve um toque ali do Érico Júnior. O Abdo mandou o jogo seguir. E ganhou o arremesso aqui o time do esporte. Patrick. Trabalhou a bola no meio com o Ailton. Na frente, Neto Baiano. Fez o pivô na canhota. Deixou aqui no Érico Júnior. De novo por baixo. Vicente mandando essa bola para a linha de lado. Mais um arremesso para o esporte. Está na tensão a torcedora. É realmente. Clima de decisão é um negócio diferente. Ó o Érico Júnior. Para trás o Patrick. Esse aí é o Rodrigo Mancha. René. Saiu o Souza na marcação. Ananias devolveu. René. Teve que correr atrás dela. Jogou na direita. A condição é boa. Vem o Érico Júnior. Vem para a jogada de fundo. Vem o cruzamento. Lá no segundo pau. Muita força no Ananias. De cabeça ajeitou o Souza. E o Samuel sai para o jogo. Vem sim. Bora o Ceará. E saiu o jogador errado. Olha o René. Deu o tapa. Vai chegar no Ailton. Pé direito. Mandou para fora. Bola desviada. Vai para a linha de fundo. Escanteia. Uma saída de bola errada do time do Ceará. E o esporte quase abriu o marcador. Que não é o normal, né? Se o quem geralmente sofre com a saída de bola é o time do esporte. Agora é uma saída de bola muito ruim. E o Neto Baiano se lamentando duas vezes. O primeiro cruzamento do Érico Júnior que passou. E agora o René que não deu a bola para ele. Eu só não vi a bola desviar em ninguém. Mas tudo bem. Ninguém reclamou. Vem bola para a área. Quem sabe na bola parada. Nossa senhora. Essa bola foi lá na piedade e voltou. Fez a famosa parábola aí, Bruno Reis. Piedade aqui perto, né, Bruno Reis? Não estou falando barbaridade não, né? Não, é perto sim. Já botamos Guararapes, cidade próxima aqui do Recife. Olha, André, o esporte está em busca do terceiro título da Copa do Nordeste. O primeiro em 2000 em cima do Vitória. E o segundo em 94 diante do CRB. Aí seria inédito na trajetória do Eduardo Batista que só é técnico há 63 dias. Um abraço para o Seu Valença. Está acompanhando com a gente também, Vitor Sérgio Rodrigues. Pelas ruas que andei. Na piedade e tanta dor. E aqui o trabalho de bola do time do esporte. Aqui o Patrick. Érico Júnior. O Vicente veio por baixo e mandou a bola para a linha de lado. E a galera já segue mandando o jogo da velha. Space não é aí? É aí no Space, Vitor Sérgio. É, é aí no Space. Não vai confundir o negócio, Vitor Sérgio. O jogo da velha é aí no Space. Obrigado. O jogo da velha é aí no Space. O Anderson Guller, ele está em Natal vendo o jogo. E o AVC narrador, ele falou, estou vendo o jogão no Space. Quero ver os lances da Liga dos Campeões no intervalo. Ô, louco, o cara está escalando também? É, pô. Que beleza. Tá bom. Hoje teve Liga dos Campeões na tela do Esporte. Era ativo, então o pedido dele é uma ordem. No intervalo a gente mostra. E aqui vem o Ailton. Vem bola alçada lá no segundo pau. Muita força. Vai dar certo? Deu certo. Nossa Senhora, o Luiz Carlos saiu catando borboleta. Ela foi para a linha de fundo. Porque a galera que está no Space tem que saber que também tem Liga dos Campeões aqui no Esporte Arativo, né? Exatamente. Você não vai poder perder essa grande decisão da Copa do Nordeste, né? Às vezes você está precisando sair de casa, está precisando sair de onde você está para ir para casa. Não tem problema. Você pode ver no seu celular, pode ver no seu tablet e outra. Pode acompanhar toda a programação do Esporte Internativo Nordeste, também no Esporte Internativo 3. O canal Esporte Internativo Nordeste está à sua disposição no Esporte Internativo Plus para você continuar acompanhando o futebol do Nordeste, com seus programas diários falando do futebol da sua região. Que você não tem que engolir os programas falando da polêmica do time dos outros, da polêmica que é do time lá do Sul, que é do time dos... Não, você pode ver as polêmicas do seu time, as entrevistas dos jogadores do seu time e pode ser no celular, no tablet. Vai lá, ó. É imprus.com.br e eu já explico o resto, porque vem o Esporte, levantamento para o Neto Baiano, dominou, pegou na canhota! É do Esporte! Matador! Matador! Neto Baiano abre o placar! Estufou no peito! Na canhota, tocou na saída do Luiz Carlos! Botou no fundo da rede! Abre o marcador na ilha! Neto, 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 Neto Baiano! 1 a 0 para o Esporte, Vitor Cedro Rodrigues! É batador, isso é gol de centroavante. A primeira passou, a segunda o René deu para o Ailton. Na terceira, o Ananias botou a bola no peito do Neto Baiano. A bola estava enrolada, ele trouxe no peito e tocou com a perna esquerda, 1 a 0 Esporte. O destino do Esporte passa diretamente pelo pé do Neto Baiano. Se essa bola conseguir chegar no Neto Baiano, ele tem um aproveitamento excelente e desde que voltou, mudou a cara do Esporte. 1 a 0 está na frente o Esporte! Agora quero ver o comportamento do Ceará! Quero ver qual é o comportamento do Ceará agora! E olha aqui, ó, Vitor Cedro Rodrigues. A hashtag é ir no Space. Acaba de bater primeiro lugar no Trending Topics Brasil já, hein? Mas já, em 12 minutos de jogo, já é primeiro lugar no Trending Topics Brasil. Não tem nem 10 minutos direito, pô! Mas é, já é o assunto mais comentado nas mídias sociais do Brasil inteiro. Obrigado, galera! Obrigado! Esse sucesso a gente deve a você, torcedor, que acompanha com a gente. O Esporte Interativo Nordeste, hoje em rede com o Esporte Interativo, com o Space. Para que todo mundo acompanhe essa festa que faz o torcedor nordestino na decisão da Copa do Nordeste. Pegou um toque de mão ali, o Akraman gojou, conseguiu, disse que foi sem querer o toque do Sandro. Aqui vem simbora Magno Alves. Souza, no meio, Ricardinho, boa bola de primeira lá na direita. Ó o Samuel, parou, cortou por dentro, chamou de novo o Ricardinho. Souza, ameaçou, prendeu, tá aí o experiente Souza, Ricardinho. Tem um pouco mais aberto o Rogerinho, ele cantou na frente, Magno Alves, era no Bill. Vai voltar no Ricardinho, de cabeça, acabou dando sorte, ela caiu no Souza. Esse aqui é o João Marcos. Camada de bola atrás. Anderson no Sandro. Fiz de primeira, o Ceará tenta se livrar da marcação, vem lá pela direita de novo o Samuel. Esse é o Souza. Por dentro, tinham dois jogadores do Ceará na bola. Ela ficou no Magnata, Magno Alves botou na frente, tentou a tabela, vai voltar nele. Esticou o pé, deixou atrás. Vem trocando o passe do time do Ceará. Boa bola do Souza, limpou, dividiu, vai chegar no Rogerinho, botou na frente. O Rogerinho deu tapa na canhota pro Bill. Bateu em cima da zaga. Vem o Bill pra brigar por ela. Errou. Se esticou pra mandar essa bola pra linha de lá, tá satisfeita a torcedora rubro-negra aqui na ilha. Dois detalhes, torcedor do esporte joga junto, apito e vai a todo momento. Difícil até a gente se ouvir aqui. E depois, Sérgio Soares queria a posse de bola. O Ceará começa a tentar fazer isso agora. Deixa eu ver o Vicente, botou a bola lá dentro. Dentro, bate e rebate, magrão! Espirrou o taco, hein? Faltou giz no taco. Olha lá, o Durval tentou. Bate e rebate. Ó, sabe quando você não passa aquele talco azul no taco, Vitor Sérgio Lerite? Sei. Aquele negocinho, aquele giz. E aí rasga pano de mesa. Voa pedaço de taco na cabeça de quem tá tomando uma ali. É. É um tumulto, ó. É um sururu de Creuza. Vem o Ceará. Vem bola pra área. É quem sobe na bola parada. Ó o levantamento. Aqui saiu também essa bola. Ô, Vitor Sérgio. Vai ter que botar o pé na forma, né, amigo? Fica a esperança. Tá no space, amigo. Calma, Vitor. Vamos botar esse pé na forma, Vitor Sérgio. Calma, Vitor Sérgio. Sporting alternativo. É a emoção que o Brasil merece. Promoção Honda Vem que tem. Vá até uma concessionária Honda e participe. O Vitor Sérgio falou que tá difícil pra se ouvir aqui na cabine. Esse botão aqui é o volume, amigo. Volume, né? E você pode aumentar se tu não tiver ouvido. Não, mas aí, senão fica muito alto a mente fica surdo. Tá há 30 anos nesse negócio e não sabe que aqui aumenta e abaixa o volume. Esse é o Vitor Sérgio, Vitor Sérgio. Tem mensagem aqui. Só o Sporting alternativo tem o Vitor Sérgio. Porque a banda do Sporting alternativo acontece, Sporting alternativo, Sporting alternativo cruz. Space, Space alta definição. Tem mensagem aqui. Pera um pouquinho, Vitor Sérgio. Deixa eu só ver ali. Ah, já tá resolvido. A lateral funcionar. Diga aí, mensagem de quem, hein? Galera, mandando o jogo da velha é ir no Space. O Rocky Oliveira. Nós queremos agradecer ao Sporting alternativo por acreditar e valorizar a nossa região. Muito obrigado. É uma honra pra gente. Falando do futebol nordestino. É uma honra pra gente. E não é favor nenhum. É uma honra. Primeiro, a gente ser tão bem recebido. E outra, apostar em algo que a gente sabe que dá certo. A gente sabe que dá certo. Essa bola vai sair aqui. O Everton Passa quando tá se esforçando, mas é arremesso. Pode ler mais uma, não? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Não atrapalha não, porque senão o narrador perde o gol. Depois tem que se explicar nas mídias sociais. Pera aí, BSC. Pera aí. Alô, Galvão. Pera aí, BSC. Muito multua. Olha o Souza. Neto Maiano tá em cima dele. Girou, perdeu a bola no Ailton. Agora eu quero ver. Ele tá sozinho. Tá sozinho. Foi. Era pra acabar a falta, mas o Álvaro disse que não. O Álvaro disse que não, não, não. O jogo conseguiu. Tá certo, Álvaro. Tá certo, Álvaro. O Sandro tinha ocupado espaço antes. Trabalho de bola aqui pela esquerda. Fala aí, Vitor Sérgio, a mensagem que você queria ler aí. A mensagem do Ramiro Rodrigues. Um novo tempo para os torcedores nordestinos. O EI Nordeste. Obrigado pela valorização do nosso futebol. Valeu, garoto. Deixa eu ver aqui a girada de bola. Era o Ricardinho. Perdeu o bote perfeito por baixo do Durval. Ailton. Vicente tirou, mas fazendo a falta. O Brasil quer saber, Vitor Sérgio Rodrigues. O telespectador do Space quer saber. Vai conhecer hoje o número VSR do telespectador do Space? Que tá vindo do esporte interativo pela primeira vez? Não sei. Se essa galera mandar mensagem pedindo o número VSR, vai ter. O que é o número VSR aí para saber se o cara quer ou não? O número VSR é aquela estatística que você olha assim e você fala. Não serve para porcaria nenhuma. Esse é o número VSR. Entendi. Acho que o povo vai querer. Tava tentando ali o Magno Alves. Rio vai pressionar no Ferron. Tá saindo lá pela esquerda do Ananias. Tava, tava porque perdeu na bola dividida. Nossa Senhora, Rodrigo Mancha. Não quis saber brincadeira, não. Mas vai ficar aqui atrás o Luiz Carlos. E pra você que tá acompanhando a gente no Space, a programação tá especial nos próximos dias, hein? É só filmar. Presta atenção, Vitor Sérgio. Sexta-feira tem o Clube do Medo no especial Zumbis. A partir das 8h40 da noite. 20h40. Mas não acabou não. Tem, por exemplo, sábado, 10h30 da noite, Jason Statham encarga explosiva 3. Esse é bom. 10h30 no sábado. Deixa eu só ver o Ceará chegando ali. E aí, Vitor Sérgio, no domingo, eu sou fã desse cara, Matt Damon. É, vai tá em Agentes do Destino. Mostrando que o futuro a ele pertence. Programação especial do Space, hein, Vitor Sérgio? Você que é um cinéfilo? Exatamente. Só filmaço. Isso, Vitor Sérgio. Preparar aquela pipoca, jantar no sofá, se acomodar no sofá. E beleza. Beleza, que beleza. Só pra te informar, tu tá trabalhando sábado, desde o bicho do prato. Você envolga muito ali. André. Pera aí, Lucas Catrini. Deixa eu ver o Bill aqui, ó. Tá dominando no peito. Dominando e trabalhando lá pela direita com o Ricardinho. Quase 20 minutos, vamos chegando nesse primeiro tempo. Tá 1x0 pro Sport. O gol foi do Neto Baiano. Magno Alves. Dominou, trabalhou na direita. Ó, botou o marcador no chão. O levantamento pro segundo pau. Agora passou do Vicente. Diga aí, Lucas. André, na Copa do Nordeste, o Ceará ainda não conseguiu virar o placar. Saiu atrás. É, saiu perdendo e conseguiu uma vitória, uma virada. O máximo que conseguiu foi um empate contra o Cotiguar. Sofreu o primeiro gol e conseguiu um empate com o Magno Alves na fase de classificação da competição. Aí é uma informação interessante, hein, seu Vitor Sérgio Rodrigues, torcedor do Bozão. Agora, empate hoje, né? Tá bom se empatar o jogo, já tá bom ou não? É, tá bom. O importante hoje é o time do Ceará tentar se impor. Não ficar atrás, não ficar acuado pra dar a chance do Sport ir pra cima, do Sport acuar e fazer uma boa vantagem aqui na Ilha do Retiro. E o Sport, e o Ceará não tá fazendo isso. Até o Rogerinho, Rogerinho, que é a novidade, participando bem do jogo por aqui. O Ceará tem errado esse último passo. Chegou o levantamento, pegou muito mal na bola, direto pra linha do fundo, apenas o tiro de meta. E você aí de casa, já conhece o Sporting Quiz? Lá a gente brinca de palpitar e pode acabar ganhando muitos prêmios. Quer brincar com a gente e ainda ganhar prêmios? é só acessar SportingQuiz.com. Você vai palpitar em vários eventos esportivos e pode ganhar até um carro zero quilômetro conversível. Não perca tempo, dê os seus palpites, acesse SportingQuiz.com. Vai brincar com a gente e ainda pode ganhar muitos prêmios. E aqui a falta. Tô aí, o Ailton ficou pedindo a falta nele, mas o Ailton deu a falta. Não, deu só uma remessa. O meu bom, o jogo conseguiu. Falou, não, 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 o jogo. Agora foi pro chão, ficou pedindo a falta do Everton Páscoa. E aí o Ailton vem buscar o jogo pro tipo do esporte. Esse é o Páscoa. Vem-se embora, bota a velocidade, adiantou demais. O Ricardinho chegou ali pedindo, não sei quem essa bola tocou. Por último, o Luiz Carlos também não sabia, preferiu pegá-la. E já ligou rápido aqui na esquerda com o Rogerinho. Grande lançamento do Luiz Carlos. Rogerinho deu tapa. Vem o Magno Alves, entrada dura, entrada dura do Páscoa. O Ricardinho vai lá, pede um cartão, fala, ó, pé alto, pede um cartão. Ele chegou na bola, mas com a chamada força excessiva. Acho que tá certo em marcar a falta e não dar o cartão. Sabe quem mandou mensagem agora? Quem? Chico Sá. É mesmo? Mandou final da Lampions, também no canal Space, na NET e na Sky, Sport 1, vovô 0 por enquanto. Mandou a mensagem do Chico Sá. Deve estar todo orgulhoso porque além da Lampions League, ele é aqui no Hells Ife, como ele diz. Ó o Vicente, abraço Chico, vem o Vicente, levantamento. O cartão de cabeça lá atrás foi do Ferron. E aí o Vicente fez a carga. Segundo lugar no Trending Topics Mundial. O quê? Tem caixa pra primeiro, né? Um jogo desse merece o primeiro lugar. Peraí, 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 Trending Topics Mundial. A gente tava falando até agora, atrás, cinco minutos atrás, de Trending Topics Brasil. Agora você tá falando que é o assunto mais comentado segundo do mundo. Segundo do mundo. Ô louco. Tu tem certeza, meu presidente? Absoluta. Ô louco. É o seguinte, né? Números auditados e verificados pelos auditores independentes. Essa companhia é boa. Olha aqui, ó. O negócio é muito sério, hein? É o Nordeste indo pro mundo inteiro. E, claro, essa parceria Esporte Interativo Nordeste hoje mostrando também no Esporte Interativo, no Space, Space HD. A Copa do Nordeste, quarta-feira, tem mais, hein? Quarta-feira tem um jogo da volta. E antes disso, na terça, tem a decisão da Copa Verde. O jogo de ida na Copa Verde. Paissão do Brasília. Direto de Belém do Pará. Vamos mostrar também os dois jogos decisivos da Copa Verde. Depois a gente vai mostrar uma reprise na Íntegra pra vocês da Copa do Rei da Espanha. Que a decisão é exclusiva do Esporte Interativo. No Space, a gente vai mostrar da Íntegra um VT na noite pra todo mundo ver o duelo de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Vamos mostrar pra todo mundo. André, chamou, falou, Bruno Reis. Olha, o esporte tem a melhor defesa da Copa do Nordeste com apenas cinco gols tomados. Tudo isso graças ao Magrão, ao Ferron e ao Capitão Duval, que em 2008 foi campeão aqui na ilha da Copa do Brasil. Eduardo Batista na época era auxílio e a técnico e preparador do esporte. Hoje comanda o Leão. Agora já é técnico, né, Vitor? Não vai voltar mais preparação física, né? Não, não dá, né? Agora não dá. 60 dias de trabalho. ele pega um time que tava eliminado e bota na final da competição, da competição mais importante do primeiro semestre do futebol brasileiro. Não tem caixa mais pra voltar. E ele me disse na entrevista que fez comigo que tinha a intenção de virar treinador, mas era caso um projeto pro futuro. Acabou que pela circunstância virou treinador, hoje é técnico. E aqui tem falta do time do Ceará. Falta em cima do Bil. Esse aí é o Rogerinho. Fazer 25, tá aí a torcedora do esporte. Por enquanto tá feliz da vida enquanto a gente quer ver a falta do Ferron. Chegou, né? Por baixo, por cima. Dando no Bil. É do meio da rua. Ô, louco! Vai experimentar daí, o Catrib? Ele fez um gol dessa, mais ou menos dessa marca aí no ano passado no 4x1 do Ceará em esporte. E ele falou pra mim, olha, eu vou arriscar de fora da área até porque o Ceará não fez nenhum gol na Copa do Mordete de fora da área. Os 20 foram macados dentro da grande área. É o Ricardinho, não vai direto não. Vem levantamento, vem jogada ensaiada, toque de cabeça, vai pra linha de fundo é escandeio. E tem um jogador do esporte que ficou no chão, né? Tá levantando já. Só pedi um tempinho ali pra dar uma respirada enquanto você rever aí a cobrança do Ricardinho na jogada ensaiada. Bem ensaiada e bem executada que a bola ia pra cabeça do jogador de Ceará. A torcedora tá preocupada, mesmo com 1x0, a torcedora tá preocupada. Aí é o que a gente sempre diz aqui na produção, às vezes tá complicado no jogo trabalhado, na bola trabalhada, aí vem a bola parada. Quem sobe na bola parada? Ricardinho, pro levantamento, vem o desvio. Outro escanteio. O Bandeira mandou de ideia, hein? O Bandeira apontou primeiro pro tiro de meta, depois ele viu que o ato tava dando escanteio. Mudou de ideia. E é de novo o René que tá no chão? Agora é o Durval. Agora é o Durval. O René foi de primeiro lance, o Durval foi agora e o Ricardinho vai repetir a dose. Aí o Ricardinho, pé direito, levantamento, vem de novo, por baixo, Neto Maiano cortou, voltou no Ricardinho. Tem mais uma chance, vem de novo pra área cheia de veneno! Era no Bill. Ela vai ficar aqui na direita, vai ficar tranquila pra saída de bola do Patrick, ele deixou a bola sair e o arremesso. Esporte Interativo, a emoção que o Brasil merece. Promoção, Honda vem que tem, vá até uma concessionária Honda e participe. Vai colocar a bola no chão. Aí, querido, vamos! Errou o Páscoa, não conseguiu evitar a saída do bola. O Sérgio Soares tem pressa, o técnico do Ceará. Já jogou a bola do Vicente e quando o Cozano do Esporte vai empurrando o tipo aí o Vicente. E o Sérgio Soares ali jogando junto, jogando junto, pedindo pro Vicente jogar lá dentro. Bate de cabeça do Patrick, vai sobrar essa bola aqui. João Marcos, o Ricardinho ajeitou, tem a passagem lá na direita, vem, Ricardinho! Magrão! Venenosa do Ricardinho, o Magrão segurou firme. É, a gente tá chegando aí a 28 minutos, quase, e a gente vê um time do Esporte que agora já tenta controlar mais o jogo, tenta não se cansar tanto marcando a frente, mas não consegue ter essa posse de bola. É a dificuldade desse time. é o problema do time do Esporte. O Ailton não é articulador. O Mancha e o Páscoa não são jogadores pra reter a bola. E aí, acaba devolvendo demais a bola pro Ceará, que começa a ter volume de jogo. E o Neto Maiano foi pro chão. Barco tá ali parando o jogo. O Neto Maiano leva as mãos ao rosto. Eu acho que a bola bateu nele, no rosto dele, porque ele foi deslocado na hora. Tem aquele negócio de corpo ali, né? E aí, acho que a bola foi no rosto dele. Tá lá o Fevon veio clamando. Bateu no nariz, né? Parece que bateu no nariz a bola. Não, não, sobrou... A bola vai no ombro, né? Acho que sobrou a mão de alguém ali. André, acho que ele deu uma valorizada, hein? Deu uma valorizadinha o nosso simpático Neto Maiano. Vem pro jogo, Ceará! Passamos de 28 nesse primeiro tempo. É a primeira partida decisiva da Copa do Nordeste 2014. Vale além do título. Prestígio, claro. Vale uma grana boa e vale também uma vaga na Sul-Americana. Quem é que vai ser o representante do Nordeste na Sul-Americana no segundo semestre? tentava a tabela lá pela direita o Samuel. Agora o Bateu tá pegando a carga. Tá pegando a carga e a posse de bola pra equipe do esporte. E não é porque acaba a Copa do Nordeste daqui a, sei lá, 150 minutos que vai acabar a cobertura do esporte interativo da região Nordeste. Não vai acabar. Muito pelo contrário. Você, parceiro do Nordeste você já assistiu o esporte interativo do Nordeste, né? Ainda não? Ah, você não pode deixar de ter o esporte interativo do Nordeste. Por quê? Foi o canal o único que mostrou todos os 62 jogos da Copa do Nordeste. Ele tá mostrando o jogo 61 agora. É o 62, é na quarta-feira de todos os jogos. E ainda tem mais de 200 jogos neste ano. Tem campeonatos estaduais do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Piauí, de Alagoas, Sergipe. Tem programas diários falando dos times da região. Como, por exemplo, o Resenha Esporte Clube que o nosso Bruno Reis apresenta de segunda a sexta às oito da noite direto do Recife. falando não só dos times de Pernambuco, mas de todos os times do Nordeste. Tem o Esporte Nordeste todos os dias ao meio-dia falando das notícias as principais do Esporte Nordestino. Tem o Conexão Nordeste todos os dias às duas e meia da tarde debatendo, trazendo comunidades especiais. É uma grande cobertura do Esporte Nordestino no Esporte Interativo Nordeste. se você ainda não conhece vale a pena. E aqui vem o Magno Alves vai para o chão. Era o Neto Baiano marcando. O Ábito mandou o jogo seguir e o Neto Baiano brigou por ela e isolou. O detalhe da composição, da recomposição do time do Esporte é o seguinte, nessa jogada estavam aqui na lateral direita do Esporte, na lateral defensiva, o Érico Júnior e o Neto Baiano. O time briga por cada metro do campo. Olha o Vicente, olha o Vicente, vai ganhar o Escampeio. Vai ganhar o Escampeio. Primeiro lugar, hein? O que ele está certo? Alô, alô Brasil, alô mundo, hein? Alô planeta Terra, hein? Não, você pode falar Alô Space. Você pode falar Alô Space. Alô Space. Jogo da velha é ir no Space igual está ali no canto inferior direito. Primeiro lugar no Trinitope Mundial. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Deixa eu ver o Rogerinho. Levantou. Tinha um cara subindo livre lá no meio. Magnum Alves não rebote. O Vicartinho jogou na esquerda com a bola do Rogerinho de novo. Bateu na puxanfa do Neto Baiano. E ele vibra. E ele vibra como se fosse um gol. Bateu na... Cortou a bola de buxanfa. Vicente. Vem o Ceará. Levantamento do segundo pau. Magrão. Subiu a dele. Primeiro lugar no Trinitope Mundial. O Mundial. Assunto mais comentado nas linhas sociais do mundo. Exatamente. E hoje rodada cheia tem esporte nos Estados Unidos a dar com o pau. Primeiro lugar é... O jogo da velha e nos beijos. Legal. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Nessa transmissão especial aqui do Esporte Interativo Nordeste em rede com o Esporte Interativo e também com o Space e o Space HD mostrando a decisão da Copa do Nordeste para todo o Brasil para que mais gente ainda possa acompanhar. E aqui vem pela esquerda o Ananias. Vem o Esporte. Ananias está cercado por dois. Alguém ajudou o Ananias. Dá, aguentado. Ganhou o escanteio, mas não vai ajudar o pobre Ananias. Escanteio. Está lá o Sandro. Está lá o Rodrigo Mancha fazendo o sinal de positivo e o René vem para o levantamento. Está lá o Nato Baiano. Concedor do Esporte na expectativa. Quem sabe na bola parada. René para o levantamento. Está um tumulto danado lá dentro da área. René levantou. Desvio de cabeça, mas sobra a bola aqui na direita com o Patrick. Patrick pediu o Neto Baiano. Abriu aqui pela direita. Sai o Sandro na marcação. Neto Baiano fica preso aqui de novo. Dois na marcação. Agora ele perdeu. A bola saiu na segunda arbitragem. Saiu. Era o Bilken que estava aqui ajudando na marcação. Neto Baiano tem pressa. Jogou no Érico Júnior. Vem o Souza. é outro escandeio agora do lado de cá. Agora do lado de cá. 33. Passamos desse primeiro tempo. Finalmente bateu uma brisazinha agora o ventinho para dar uma refrescada que o carro está intenso aqui na Ilha do Retiro. Vem o Ailton. Vem o levantamento. Toque do Durval. Vai sobrar. Páscoa. Está na marcação. O João Marcos para trás. René levantou. Sobrou a bola na direita. Ananias. Pé direito. Passa por todo mundo. Páscoa manda para fora. Ela passa por nós antes do Páscoa meter a testa e mandar para a linha de fundo. Veja de novo. o Ailton talvez Vitor Sérgio tivesse em uma posição melhor para chegar batendo de frente mas o Ananias tomou a frente do companheiro. Exatamente. Ele vinha para bater para encaixar a batida ou então fazer um cruzamento rasteiro e o Ananias acabou se antecipando. O time do Ceará está tendo muita dificuldade para conseguir jogar graças a marcação do Mancha em cima do Ricardinho. É canuz a oito contra o Ricardinho. Olha o cartão lá. Bill. Cartão amarelo para o Bill. Primeiro do jogo. O Mancha ele praticamente fica na individual em cima do Ricardinho e o Ricardinho é o cara que faz essa saída de bola. O Ricardinho é um baita jogador. É muito bom jogador. Ele é o quê? Baita jogador. Esse é outro que fala Vitor Sérgio. Baita jogador. Então o Ricardinho ele é muito bom e o Mancha marca ele na individual. Ele marca ele quase na individual. Numa dessas seria bom o Ricardinho avançar e o Souza recuar para tentar armar o Ceará. Olha o Ricardinho. Está aí. O Vitor Sérgio está dizendo que ele está muito marcado. Vicente está aberto por aqui. O Rogerinho e o Vicente preferiu. Pegou mal na bola direto para ali no fundo. Apenas um tiro de meta. E daqui a pouquinho o povo pediu. O povo pediu. Daqui a pouquinho no intervalo tem uns gols da Liga dos Campeões da Europa. O Esporte Interativo mostrou hoje para todo o Brasil Real Madrid Borussia Dortmund. A gente vai mostrar daqui a pouquinho os gols desse jogo. A galera que acompanha Esporte Interativo está acostumada a ver todos os jogos do Chelsea. A gente também na rua esse jogo vai mostrar os gols de Chelsea e Paris São Germain. Tem o gol do Cristiano Ronaldo tem o golaço do Pastore lá do PSG. Vale a pena você esperar para ver daqui a pouquinho no nosso intervalo. E na terça que vem tem um jogo da volta. Chelsea e Paris São Germain vai mostrar para você ao vivo do Esporte Interativo e aqui vem o Ceará. Bota na esquerda tapa o Magnão Alves vai o Magnata. Jogou para a entrada da área Ricardinho dominou perna esquerda Magrão se esticou todo. Vem o Bill na abate para a bola ali no fundo do escanteio. Magrão se esticou todo. O Durval fica reclamando a marcação do escanteio. Vamos ver de novo. A bola ia no cantinho. Veio o Bill para brigar pelo remote. Não pega ninguém. Por esse ângulo deu para ver. Agora foi direto para fora era justa a reclamação do Durval. E o Magrão pegou com a pontinha dos dedos e você já viu aí. Excelente defesa do goleiro do esporte. E aqui vem bola para a área. Vem o Ricardinho. Cheio de veneno a bola foi direto para a linha de fundo. E nessa jogada aconteceu. O Ricardinho se projetando o Mancha não acompanhou. Você viu que o Ricardinho pegou a bola na cara da meia-lua ali na ponta da meia-lua de frente livre bateu e a bola tinha endereço do Ricardinho que chuta muito bem inclusive na Copa do Nordeste passada fez alguns gols de falta no chamado como diria o André Vende no foguetasso. É, né? Aquele foguetasso. Pode ler mensagem aqui ou não? Não. No dia 16 de abril Vitor Sérgio Rodrigues você vai acompanhar com absoluta exclusividade a final da Copa do Rei da Espanha. O Esporte Interativo e só o Esporte Interativo vai mostrar Messi e Neymar de um lado Cristiano Ronaldo e Bale do outro. Então anote aí na agenda você só vai assistir no Esporte Interativo vai mudar de canal a doa ao vivo só vai acompanhar com a gente no dia 16 de abril Barcelona e Real Madrid exclusivo do Esporte Interativo o jogo que a gente tá chamando de Copa dos Reis. Não só Copa do Rei porque tem muitos reis em campo, né? Tem Messi tem Cristiano Ronaldo tem Neymar tá em campo também pra quem tá vendo no Space pela primeira vez esse é o jeito do André Renni chamar ele não sentiu dor de barriga nem nada não o jeito é assim mesmo é o melhor do mundo disparado que isso disparado calma disparado calma melhor que o Pelé não aí mas é hoje disparado agora que vem pra frente com o Bill traz o privô Bill passou o Vicente ele tentou rolar pra trás ficou reclamando a válvula disse que não vem se embora o Erico Júnior vai fazendo o filho o Erico Júnior pelo no meio dele pelo no meio dele cartão amarelo o senhor Lucas Catrib pintou o amarelo aí ele tá falando que foi só na bola eu vou ver aqui na repetição mas me confirma aí o cartão amarelo camisa 5 João Marcos do Ceará entrou daqui eu achei falta rapaz nós estamos vendo a repetição aqui vendo na repetição a gente vê que ele foi de fato na bola ele trava a bola depois a bola bate no tornozelo e ele bate no tornozelo do Erico Júnior o árbitro errou errou foi só na bola o João Marcos e aqui vem o Ailton aqui vem o Sport vence o jogo por 1x0 o Maiano marcou consegue pô vamos estar participando galera mandando mensagem com o jogo da velha EI no Space o Marcos Vitor dizendo parabéns ao Esporte Interativo pela valorização do esquecido futebol do Nordeste obrigado pelo EI Nordeste existir valeu galera tem mais aqui ó tem mais? tem mais mensagem você não consegue ler mensagem comentar o jogo o Douglas Maranhão o Douglas Maranhão fala parabéns Esporte Interativo independente do vencedor o verdadeiro campeão torcedor nordestino o jogo da velha e aí nos beijos ó essa foi boa essa foi boa ali viu o condição André o gol inteiro tá aplaudindo a Copa do Nordeste essa cobertura fantástica do Esporte Interativo Nordeste espera só um pouquinho Bruno te ouvir a descida na peresqueta que ela é boa Rodrigo Mancha deu o tapa na canhota vai chegar o Neto Baiano dominou deu pra trás veio o Rodrigo Mancha bateu em cima da marcação rebote vem pra direita com o Ailton tem espaço pra trabalhar o Esporte vem Ailton pé direito bateu na rede pelo lado de fora Ailton mandou o palaço mandou um foguetazo veja aí ó pé direito e ela bateu na rede pelo lado de fora olha aí ó por outro lado um show de transmissões eu acho que o goleiro tinha uma bola não chalo tocou nessa bola que show de imagens que show gol no Esporte Interativo mostrando aí pra mais gente ainda essa final fantástica da Copa do Nordeste daqui a pouquinho no intervalo tem os gols da Liga dos Campeões os gols do Real Madrid os gols do Paris Saint-Germain o gol do Chelsea os gols da Liga dos Campeões da Europa nessa quarta-feira o Felipão tava lá vendo o Paris Saint-Germain e o Chelsea um monte de jogador que pode ser convocado no dia 7 de maio no campo a gente vai mostrar o jogo da volta próxima terça-feira ó Rodrigo Mancha Ailton e Rodrigo Mancha Ailton vai dar a famosa cama de gato do Rodrigo Mancha O Ceará, André ele tem que tomar muito cuidado com o Neto Baiano o Neto Baiano ele tá ganhando todas em cima do Sandro todas todas a bola vem pra ele vem um tijolo ele arredonda bota no chão gira vai pra direita vai pra esquerda quando consegue mata no peito e manda pro gol numa dessas é que o Ceará ele só tem o João Marcos como golante o João Marcos que já tá amarelado alguém tem que encostar pra ajudar porque senão o Neto Baiano vai ganhar esse jogo só recebendo bola só recebendo tijolo e arredondando tem jogador caído o Ricardinho tá caído é isso? não, não é o Ricardinho não o Ricardinho foi quebrou a bola lá é o Souza e tem cartão amarelo cartão amarelo lá o Bruno Reis vai confirmar pra gente René lateral esquerdo do esporte que deve estar sendo observado André Reni pelo técnico Alexandre Galo que é treinador das seleções de base do Brasil e olheiro do Filipão hoje a tarde o Galo através do seu Twitter oficial disse que estaria aqui na ilha do Retiro acompanhando a final entre o Ceará e o Esporte e a gente vê aí o lance do Veneno disse que mereceu um cartão amarelo pra ele agora aqui o Esporte Interativo e o Space ainda vão mostrar outros jogos em conjunto tem a Copa Verde próxima terça-feira a partir das 8 da noite Paissandu e Brasília direto do Mangueirão em Veneno do Pará e a volta que vai ser na segunda-feira dia 21 também passa no Esporte Interativo junto com o Space tem o jogo de volta da final da Copa do Nordeste na próxima quarta direta do Castanhão tem a Copa do Rio que a gente vai mostrar ao vivo no Esporte Interativo e às 10 da noite na íntegra no Space tudo exclusivo nessa parceria fantástica o Esporte Interativo Space o Esporte Interativo invadindo o Space e aqui o Érico Júnior ó o Érico Júnior fazendo um salseiro na nada levantou toque de cabeça pra trás não tinha ninguém de vermelho e preto não tinha ninguém pra aproveitar o toque de cabeça do Ailton Patrick levantou lá no segundo pau Ananias passa na frente de todo mundo Páscoa pro meio desviou a zaga duas grandes oportunidades teve o Esporte e aqui vem o Ceará tentando esconder na velocidade Souza trabalho de bola por dentro ajeitou o Samuel esse aí é o Gui Cardinho e o Ailton menos luz é o Ailton do jeito que ele caiu lá que ele se esticou pra salvar uma bola no segundo pau ele ficou daqui a pouco a gente mostra porque aqui vem o Magnata vem o Magno Alves deu o tapa na direita descida é boa vai deixar o jogo seguro vai deixar o jogo seguir vai sair o Magrão engraçado essa proteção agora esquisita porque a bola não saiu o René ele protegeu mas a bola não saiu e o Magrão teve que teve que abandonar o gol pra mandar essa bola pra ali e de lado o time não foi não a menos o time do Esporte 44 passamos vamos até 46 subiu a plaquinha aqui de um minuto vamos até 46 nesse primeiro tempo não sai daí não que no intervalo tem os gols da Liga dos Campeões tem os gols da Liga dos Campeões aqui tem o domínio de bola do Sandro Anderson botou na frente Magno Alves fez a parede falta dura agora do Ferron no Bil vai tomar um amarelo daqui a pouco olha o Souza limpou a marcação do Pasco a Souza perna esquerda pegou muito mal olha lá olha lá tá vendo Bruno Reis você viu aí não e vou ser sincero não vi porque estou aqui acompanhando o atendimento do Ailton a pancada na cabeça está consciente do teu Leonardo médico do Esporte fazendo atendimento aqui ao lado do gol do Luiz Carlos do Ceará André o Bruno Reis não viu mas o Lucas Catribi viu e a gente viu também na repetição né seu Lucas e se encatou o Maranhão para o Camisa 3 Fermão do Esporte Clube do Recife foi merecido né Vitor Sérgio merecido pegada forte e o Ailton sendo tratado lá o Ailton tem problema de nariz não? é ele tem só você Vitor Sérgio o nariz dele está sangrando aliás daqui a pouco a gente vai mostrar no Space em HD o seu nariz o cara em casa não tomar um susto olha aqui o Teiro vira o primeiro tempo o fim de papo Neto Maero faz o topo mais nada vitória pelo Esporte 1 a 0 em cima do Ceará essa é a torcida do Esporte quarta-feira que vem a torcida do Vozão e aqui vambora vamos queimaram a largada tem bola nova no campo agora vai rolar a gorduchinha nesse tempo atenção já tem cara do Esporte no campo de ataque dá uma multa pra ele de velocidade cadê o pardão é amigo volta agora sim tudo certo o bandalho apita o árbitro bola bola vamos pros 45 minutos decisivos e por enquanto 1 pro Esporte 0 pro Ceará nessa primeira partida decisiva na Copa do Norte de 2014 que o Esporte Interativo Nordeste mostra em rede com o Esporte Interativo com o Space Space HD essa parceria fantástica é Iplus junto todo mundo junto acompanhando pra que mais gente ainda possa ver no Brasil inteiro essa festa do Torcedor Nordestino vale o prestígio vale o time que lindo vale também dinheiro muita grana e claro a participação numa competição internacional quem conquistar a Copa do Nordeste vai representar o Brasil na Copa Sul-Americana 2014 e aqui já tem falta pro tipo do Ceará André diga Ceará que não teve mudanças para o segundo tempo tá bom aí a informação do Lucas Catribi e aí tá chegando pro campo de ataque o Samuel essa falta essa falta vai levar perigo Magno Alves está lá dentro o Ricardinho tá conversando lá o Magno Alves está lá como se tivesse numa posição irregular vem jogada ensaiada Rogerinho perto dela também o Ricardinho levantou corte de cabeça tirou a zaga sobrou no Patrick vem-se embora o time do esporte aí o Ailton girou e partiu na correria Ananias fez o pivô e o Abdo vai pegar a falta pegou a falta do João Marcos e é bom ele se preocupar né Vitor sabe que esse já tem amarelo já tem amarelo e é o único jogador de característica de ofício volante do time do do Ceará só pra completar que eu parei pra demonstração da torcida do esporte não sei se o Ceará tem perna mas o Ceará precisa marcar essa saída do esporte que não é muito boa é uma preocupação é um dos pontos fracos do time do esporte essa saída de bola o Patrick quando é pressionado se complica a mesma coisa com o Mancha a mesma coisa com o Zagueiro o Durval até tem mais qualidade pra sair então se o Ceará tiver perna pra marcar lá na frente pode complicar o time do esporte agora o Souza já é veterano o Magno já é veterano não sei se o Bill não tem todo esse pulmão não sei se a questão física do Ceará permite isso esse é o Vitor Sérgio Rodrigues fazendo a opinião do jogo bala recuada vai começar aqui no campo de defesa o Luiz Carlos olha aqui ó Vitor Sérgio Rodrigues a galera tá participando do jogo da velha aí no Space já bateu o primeiro lugar no Júnior Conference mundial e tal olha só o negócio hoje o negócio hoje tá complicado viu Vitor Sérgio o negócio hoje é pra gente grande vou anunciar daqui a pouquinho uma grande novidade que vem aí no esporte interativo só vou dizer isso vale a pena porque daqui a pouquinho eu vou anunciar é coisa grande Vitor Sérgio é coisa grande é coisa grande fala fala aqui rapidinho não 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 vou tu é linguarudo eu falo pra você você conta aí não eu sou marigudo linguarudo não tem jogador caindo aí o Lucas Catribi o que é que tá acontecendo aí hein olha André Henrique é o Bill é o Bill camisa nova do Ceará tá caído ali vai receber o atingimento médico se levantou não vai não vai mais não não vai não é conversaram lá e o Bill já resolveu a parada e aqui tem arremesso pro time do Ceará botou na frente o Rogerinho o Bill faz o pivô jogou na esquerda Vicente sai na marcação o Ferron Vicente levantou aqui no segundo palco saiu magrão deu um tapa bateu na cabeça do companheiro sobrou vem bola pra área de novo subiu pra tirar Norval complementa a René ao Neto Maiano diz que o olho em cabeça tomou o tranco vai dar vantagem não quando ele viu que não ia chegar em ninguém do esporte ele parou o jogo e acho que agiu corretamente viu Vitor Sérgio Rodrigues agiu corretamente e não se deixou levar pela torcida no cartão a galera a galera fica na bronca fica na bronca pedindo o cartão agora ele vai lá no santo e fala acabou acabou jogador o que que é que ele falou viu ali ele fala pro cara acabou pra vocês com toda essa potência claro se o juiz falar baixinho fala assim acabou ele não pode chegar e falar por gentilevo o senhor pode parar de não dar o juiz é assim esse o Vitor Sérgio Rodrigues que apitou muito jogo na vida tomou muito tapa na orelha também por causa disso olha o Patrick vai trocando passes no campo e na defesa o time do esporte esse é o gentile de transmitir futebol no esporte interativo aqui a gente fala mesmo olha o Patrick parou tirou tá jogando lá na direita com o Hamilton vem o Patrick de novo daqui a pouquinho eu vou anunciar a novidade os caras tão aqui nas mídias sociais pedindo e tal todo mundo mandando não não daqui a pouco só peraí ele é agora que vem para o campo da Magna apenas o time de meta e amanhã tem também as quartas de final da Europa League na tela do esporte interativo o esporte interativo mostrou o carro com muita exclusividade amanhã tem Lyon e Juventus vale vaga nas sede finais a partir de 3 e meia da tarde sobre esporte interativo você acompanha esse jogo o esporte interativo também tem os direitos de transmissão da Europa League e não adianta procurar em outro canal Lyon e Juve sobre esporte interativo a partir de 3 e meia da tarde lembrando que na semana que vem tem uma terça de liga vão mostrar o jogo da volta entre Chelsea e Paris Saint-Germain Chelsea vai ter que vencer por 2 a 0 tomou 3 a 1 hoje o Chelsea a gente viu os gols agora há pouco vão mostrar na próxima terça-feira no esporte interativo e aqui vem o Páscoa e chamaram o Lailton botou na frente para o Neto Maiano muita força não vai ficar nas mãos do Luiz Carlos galera segue mandando o jogo da velha é ir no Space o Gomes o Clemilton Gomes ele paga André se você der um grito de guerra casar, casar eu deixo você passar uma semana em boa viagem que tudo paga rapaz a oferta é boa não, balançou mas a próxima viagem é para o Ceará e eu faço o que para desembarcar lá no Castelão para fazer jogo não dá amigo então deixa quieto deixa quieto não te meta mas a gente agradece o carinho a galera mandando mensagem aqui também Angelino o pessoal de Salvador Nicolas todo mundo mandando mensagem obrigado pessoal aqui vem o Ceará espera um pouquinho Vitor Santos eu vejo o Ceará aqui não posso perder gol já te falei a bola que vem para a área Páscoa tirou de cabeça sobrou a bola do Ricardinho o Souza estava tentando perdeu e o Vicente está recuperando vai o Neto Maiano na caça do Vicente Vicente botou na frente na camota protegeu vem o Magno Malves pé direito o Magrão no meio do gol segura firme o Rodrigo Impe 87 ele fala assim André não mostra o nariz do Vitor Sérgio em HD não o Nordeste não merece é tem isso tem isso também né meu nariz é bonito não, ele é bonito só que ele vai assustar o nosso telespectador o cara está lá em casa televisão de 52 2 polegadas 3D aquele negócio todo aí aparece teu nariz em HD olha louco é o Rodrigo Mancha perdeu perdeu tecido é boa magnata deu um tapa na direita vem o Ricardinho bateu a bola no marcador era um 3 contra 3 o que o Ceará fez apertou a saída de bola apertou o Mancha errou é a saída do jogo do Ceará isso aí é o Rogerinho deu um tapa na canhota Rogerinho aí bateu mal a bola foi direto para além do fundo apenas um tiro de meta oito minutos passamos desse segundo tempo e antes da Copa do Mundo vem ela a Copa dos Reis porque a Copa do Reis da Espanha vai ser decidida por vários reis em vão tem Messi tem Cristiano Ronaldo tem Neymar dia 16 de abril o jogo vai ser a tarde e se você não puder estar na frente da TV não tem problema você vai acompanhar esse jogo no Esporte Interativo Plus porque é exclusividade do Esporte Interativo e você sabe que no Esporte Interativo Plus você acompanha tudo do Esporte Interativo do Esporte Interativo Nordeste então não perca assim e imediatamente assim agora o EI Plus você também vai curtir a reta final da Liga dos Campeões da Europa League aqui da Copa do Nordeste Copa Verde você não vai perder nada da nossa programação e vai poder ver esses jogos onde você quiser no seu computador no seu tablet no seu smartphone acessa aí a iplus.com.br ou baixe os aplicativos direto nas lojas e se você for cliente vivo mais fácil ainda é iplus.3460 mensagem de texto simples é rápida se você é cliente vivo não tem um motivo para você não mandar agora é iplus.3460 você vai se tornar um cliente do Esporte Interativo Plus e aqui o cruzamento do Samuel vai somar a mala direita no patrinho vamos desafogar o time do Esporte levantou para o Erico Junior Neto Maiano bem de cabeça ele tentou na hora do Junior que já tinha passado e o arremesso na pela esquerda é para o time do Ceará é daqui a pouco não adianta pressionar não vou falar agora não só uma pista só um pitaco não 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 olha lá ele está marcando falta ou está marcando arremesso acho que só o arremesso né acho que só o arremesso para o Vicente está com o Everton Páscoa estamos com 10 minutos daqui a pouco o Ceará ocupa o campo de ataque já é um Ceará que está nos 10 minutos do segundo tempo tomando as ações ocupando sitiando o campo de ataque do do seu campo de ataque empurrando o Esporte para trás de um time que tem muito poder ofensivo Esporte está muito atrás no segundo tempo o Ceará voltou bem no jogo após o intervalo e olha o Bailton faz o giro aqui no meio campo tenta encontrar alguém livre só encontrou o Erico Junior lá na direita e vai o Erico Junior tentando colocar velocidade ficou na marcação do Vicente arremesso para o time do Esporte André 1 a 0 a vantagem do Esporte por enquanto Bruno Reis um dado interessante André do Esporte que dos 9 jogadores que estão no banco de reservas 5 são crias na casa jogadores revelados na própria categoria de base do Leão é a Copa do Nordeste trazendo para os melhores jogadores da nossa região André todos eles sendo vistos no Brasil inteiro Rodrigo Mancha na esquerda com o René pode ser uma boa descida para o time do Esporte botou na frente o René Ananias tentou fazer o pivô perdeu e aí na velocidade do Samuel vem se embora o Ceará Rodrigo Mancha tentou desequilibrar o Samuel ficou de pé Magnata Maíno Alves Páscoa está em cima dele o Magnata prende deixa a bola de lado esse aí é o Rogerinho vem o Vozão torcedor do Ceará está ligado em todo o Brasil acompanhando não gostou nada agora desse Páscoa do Rogerinho que foi nas costas do Vicente Esporte Interativo a emoção que o Brasil merece promoção Honda vem que tem vá até uma concessionária Honda e participe impressionante como o Neto Baiano é líder desse time do Esporte ele estava aqui a gente não estava vendo na imagem mas ele aqui veio e chamou a atenção do Ananias aqui na hora de recompor o lado e aqui vem o Bil o Vitor Sérgio está ligado em tudo o que acontece se você não está vendo na sua tela o Vitor Sérgio está vendo aqui e está vindo no time do Esporte Patrick jogou na esquerda com o Neto Baiano vai esprimentar de longe foguetasso bola desfiada ficou nas mãos com o Biscardos e olha aqui Vitor Sérgio está autorizado acaba de receber acaba de chegar a liberação para eu anunciar a novidade do Esporte Interativo daqui a pouquinho depois da descida não posso perder o gol já te falei não posso perder o gol Souza até porque o Cascado está pingando para o gol narrado então se eu perder o gol paga em dobro eu tenho que pagar olha o Ricardinho fez o giro em cima do Érico Júnior descida pode ser boa para o time do Ceará olha aqui na direita do Souza estava livre Souza cruzamento bola desviada linha de fundo vou ter que esperar um pouco para não ser a novidade vou ter que esperar um pouco justamente por isso que aqui quem lê a interatividade sou eu porque o outro lá foi ler o recado do internauta e se ferrou acontece nas melhores famílias vem o Souza mas joga a bola lá dentro quem sabe na bola parada Souza vem bola alçada desvio vai para a linha de fundo vai dar o que o tiro de mão pronto vai ser agora vai ser agora Vitor Sérgio Rodrigues é com imenso orgulho que o Esporte Interativo anuncia mais uma competição que o Esporte Interativo vai mostrar a partir já dos próximos dias vem aí na tela do Esporte Interativo campeonato brasileiro da Série C a Série C do futebol brasileiro que tem Paysandu que tem CRB que tem Fortaleza que tem o 13 que tem o Guarani que tem o Juventude de Caxias que tem o Mojimirim que tem o Asa que tem tantos times importantes também será transmitida pelo Esporte Interativo já em 2014 a competição começa agora Vitor Sérgio já começa mais cedo com a negócio de Copa do Mundo e tal eu vou até pedir pra mudar a hashtag então pode ser? como assim? você tem esse poder? não, eu não tenho eu não sou o André Gênes mas eu tô sugerindo aqui vamos mudar essa hashtag o que você quer? eu quero o jogo da velha fechado com o Nordeste fechado? é porque tem muito time do Nordeste também tem muito time do Nordeste tem o Asa tem o CRB o Salgueiro Fortaleza pode trocar pode trocar fechado com com Nordeste com Nordeste fechado com o Nordeste que beleza então tá bom Vitor Sérgio então tá combinado tá autorizado na hora que os caras na hora que o dedo funcionar lá pra poder mudar a letrinha a partir de 27 de abril e aqui vem o Ceará Vinha então tá confirmado Série C do Campeonato Brasileiro na tela do Esporte Interativo Ninguém vai nos segurar Ninguém vai nos segurar Esporte Interativo rapaz e aqui tem o Bill aqui tem o Bill na orelha da bola ela saiu pela linha de fundo mas ganhou um escanteio houve um desvio lá houve um desvio é escanteio vai ter pressa o time do Ceará olha o Souza olha o Souza levantou desvio de cabeça Magrão desvio do Sérgio Magrão espetou atrás e já tentou ligar rápido no contra-ataque ó saiu o jogo no ponto de você tá aqui na esquerda com o René vence embora o Esporte René pediu Neto Baiano é pra ele Neto Baiano ajeitou na canota botou na frente Neto Baiano vem o Fuguete passa a barra na linha de fundo esse Neto Baiano é um terror dominou na canota botou na frente escapuliu da falta onde é? bateu forte ela passou foi a linha de fundo André rolou tapa entre Ricardinho e Magno Alves aqui os dois discutiram rolou tapa mesmo a coisa o clima esquentou aqui até os jogadores do esporte chamaram Ricardinho e Magno Alves são do mesmo time isso mesmo tapa mesmo o árbitro da partida não viu os jogadores do esporte até chamaram eles podem inclusive ser expulsos de campo já é caso disso a barra é caso antiesportivo então assim Ricardinho e Magno Alves vamos ficar de olho é que o árbitro não viu porque senão o Ceará poderia perder os dois jogadores eu também não vi eu tava aqui vendo a repetição não vi mas o Lucas Catrine viu e aqui vem o Vicente sai na marcação o Patrick esquenta o clima do jogo nesse segundo tempo é decisão vale vaga na Copa Sul-Americana vale o título da Copa do Nordeste o título do ano do centenário pro Bozão o tricampeonato da Copa pro time do esporte Souza esse aqui é o Ricardinho girou Rogerinho recebeu veio o Rogerinho perna esquerda girou e o Durval tirou lá de trás complementou o Rodrigo Mancha configuração do jogo André é de um esporte retraído até correndo risco ao chamar o Ceará pro seu campo mas tendo o contra-ataque o Neto Baiano teve um contra-ataque de manual fizesse 2x0 ia complicar muita coisa pro Ceará ia botar o esporte numa vantagem danada esse aí é o Souza botou na frente pro Magnata veio bem na antecipação aí perdeu pro Bill perdeu pro Bill perna esquerda Magrão e não é só o esporte interativo que tem a programação desteada não meus amigos amanhã no Space tem NBA a partir das 9 da noite tem o San Antonio Spurs recebendo um Oklahoma City Thunder mais um grande jogo da NBA a fim de ver o Kevin Durant jogando Liga do Space além de esportes tem grandes filmes também por exemplo no sábado Vitor Certe tem o Robin Hood com o Russell Crow a partir de 5 da tarde mais uma boa no Space show de bola na hora que a gente viu a imagem eles já estavam separando a gente vai tentar recuperar e ver se a gente consegue a imagem do momento nós estamos com 859 câmeras aqui de repente uma delas foi fora do lance de repente uma delas conseguiu pegar nossa equipe está trabalhando olha o levantamento condição é boa condição é boa magrão deu o rebote Bill parou prendeu tem dois a marcação agora ficou a marcação do Mancha olha o Bill tenta ganhar o escanteio ele jogou em cima do aniversário mas não conseguiu o Souza quase conseguiu beliscar um golzinho lá dentro e aqui vem o esporte meio muito baiano puxa na velocidade passe errado do Neto ficou no Samuel responde o Ceará jogo fica aberto vai passar o Vicente lá na esquerda Samuel viu Vicente recebeu deu o tapa Magnum Alves tentou passe errado Magnum Alves botou pra trás bom passe de cabeça do Magnum Alves bom passe de cabeça Vicente na esquerda é a vez do Bozão atacar o torcedor do esporte fica preocupado Vicente levantou René tira sobra aqui na direita Samuel ajeitou Souza trabalhou por dentro no Ricardinho deu o tapa Magnum Alves tenta girar em cima na marcação pra trás Ricardinho perna esquerda ela passou foi pra linha do fundo tá preocupado o torcedor do esporte André diga Lucas recomendações do técnico Sérgio Soares ficar lá em cima pressionar como bem falou Vitor Sérgio Rodrigues outra coisa na hora do ataque cruzar sempre no primeiro pau cruzar sempre no primeiro pau o Vitor Sérgio já tinha antecipado olha lá olha lá não quer briga dá pra ver não aí já é o João Marcos mandando o Magno Alves ir pra lá sai pra lá sai pra lá vai jogar bola lá vai jogar bola faltou um ratinho tá lá o Magno Alves nosso senhor tá tirando essa bola aí um sangro ele esquentou ele esquentou depois tá correndo do esporte operativo do Norte a gente ele com o esporte vai mostrar o pós-jogo também mergulha nos destinários entrevistas coletivas vamos falar bastante desse lance aí da discussão Ricardinho e Magno Alves né Lucas Catredo totalmente André considerou que não viu direitinho o Magno Alves vai aclamar da bola enfiada pelo esporte aí o Ricardinho tinha que tá lá no setor de marcação tá certo aí o Lucas Catredo dá o levantamento só pra bola aqui com o Alves olha o Nato Maiano girou o botou na frente era pro Ailton Sandro sai aqui de trás com o Neto no encalço aí o Sandro foi obrigado a bregar tá em cima o Ailton o esporte pressionando essa saída de bola aqui o Souza vai tentar respirar um pouquinho dá uma aliviada aqui pro time do Ceará João Marcos botou na frente se livra ali do Ananias fez bem o giro Magno Alves veio buscar lá na esquerda tem o Vicente faz uma escada no Rogerinho vem o Bozão Rogerinho marcação é do Patrick Rogerinho ameaçou no Vicente uma vez girou pra trás Ricardinho Magno Alves tava muito marcado foi agarrado Márcio não marcou a falta e ela fica com o esporte e depois da confusão e depois da confusão Ricardinho já deu três passos pro Magno Alves pelo menos no campo como tem que ser Ricardinho e Magno Alves se falando vamos dizer assim o processo ficou de olho pra ver se ficava algum resquício na briga e aqui que bola do Rodrigo manchando na direita Érico Júnior bota a velocidade no esporte Érico Júnior dentro da área levantou muita força muita força diga aí vai ter mudança vai ter mudança vai sair o atacante Érico Júnior para a entrada do Danilo Camisa 18 é lateral esquerdo mas também atua no meio de campo Danilo Camisa 18 André então alteração diga lá vem o Assisinho no Ceará Assisinho também daqui a pouquinho entrando no time do Ceará esse é o cara que vai provocar um salseiro do mundo aí Vitor Sérgio vai provocar o detalhe é o Eduardo Batista percebendo que o Ceará tá pressionando percebendo que o Ceará tá imprensando o esporte contra o seu gol coloca o Danilo pra fechar o lado vamos ver ele tá indo lá já pro lado direito então ele vai o Ananias foi pro lado de lá o Danilo fecha o lado esquerdo como aconteceu no jogo contra o Santa Cruz o Samuel tá tendo muita liberdade por aqui o Danilo vai fechar o lado em cima do Samuel e o Assisinho vai entrar pra tentar também forçar o jogo aqui pelo lado direito aí daqui a pouco a alteração a entrada do Assisinho no time no Ceará o Magno Alves deve tirar o Rogerinho pode ser que não funcionou começou bem depois parou de jogar o Rogerinho Victor quem vai sair é o Magno Alves camisa 11 pelo menos eu vi aqui o quarto árbitro já acendendo a placa Magno Alves camisa 11 pode ser o Magnata também e aqui tem falta marcada vamos ver se vai agora vamos ver se vai agora teve pressa o time do Ceará mas não vai parar vai sair o Magno Alves mesmo vai sair o Magno Alves não é normal André Rini tirar o Magno Alves não é né não é normal eu vi o Sérgio se irritando com o Magno Alves após errar aquela jogada que o Ricardinho deu o passo você tenta falar com ele na saída ainda no pescadril ele te vira beleza é sai andando agora começou a correr é mas começou a correr porque fica naquele negócio de com medo de tomar o amarelo né tá saindo demorando muito tá saindo aí o Magno Alves que teve uma passagem muito apagada vamos Magno tá tudo tranquilo a confissão ali com o Ricardinho faz parte do jogo faz parte do jogo aí o Magno Alves tá ali tá certo e aqui vem o Ricardinho vem o Ricardinho travada de bola com o Souza vem o time do Rosão vamos ver se vai dar uma movimentação diferente o Assisinho lá na frente ó o Souza deu o tapa Assisinho devolveu no Souza tá dentro da área Souza cruzamento Rodrigo Mancha tirou lá de trás de cabeça Anderson o louco no peito girou bonito agora o Samuel deixou aqui com o Assisinho mais um salseiro esse rapaz hein ó o Assisinho ó lá ó ó ele vai levando foi pro chão pegou a falta o Aproposki não vai disputar bola no Alto Neto Baiano e ela vai ficar com o Patrick olha aqui ó né porque tá acabando a Copa do Nordeste que acaba a cobertura do futebol nordestino não senhor o tempo que nós temos um canal só pra falar do Nordeste esporte interativo nordeste 24 horas por dia falando do futebol nordestino com mais de 200 transmissões só agora em 2014 amanhã por exemplo tem Sampaio Correia o modo clube clássico do Campeonato Maranhense decidindo o retorno é o canal do torcedor nordestino 24 horas por dia diariamente tem esporte nordeste conexão nordeste resenha esporte clube programas voltados exclusivamente pra cobertura dos times da região não é mais obrigado a ver bate-boca debate sobre os times do sul do sudeste nada disso você tem um canal pra chamar de seu e aqui vem o Assisinho aqui vem o Assisinho botou na frente chico a perna no Vene caiu o rebote aqui com o Ricardinho bola desviada ih rapaz bateu no Patrick ele quase entregou de presente quase entregou de presente ao Patrick Ricardinho trabalhou na direita com o Samuel ficou pedindo um toque e não aconteceu o Vene vem no contra-ataque vem-se embora no esporte o Neto Baero ficou na posição do impedimento por isso ele não pôde dar Neto Baero voltou tentou ficou no chão ele tentou com a perna direita que não é a boa Ricardinho já já Riccieli no esporte daqui a pouco vem o Riccieli que era adulto inclusive pra começar jogando numa dessa até poderia ter começado o jogo no Riccieli é uma boa pra essa puxada de contra-ataque o esporte tá posicionado ali num 4-1 4-1 com o Everton Pasca no meio dos dois ó a bola próximozinho ó o enrosco certinho falta de ataque o esporte posicionado num 4-1 4-1 com o Everton Pasca no meio das duas linhas a entrada do Riccieli é um jogador ideal pra fazer essa puxada de contra-ataque rouba a bola dá no Riccieli é um carregador de bola é um jogador que faz essa movimentação jogo muito nervoso essa essa confusão entre o Ricardinho e o Magnópolis é um sintoma do jogo e a torcida gostando da saída do Ailton tá gostando? sai vaiado o Ailton camisa 10 para a entrada do Riccieli camisa 14 e quando você quiser André Reni o público aqui na Ilha do Retiro pode ser agora então vamos lá 27.519 torcedores aqui na ilha mais famosa do país 27.519 torcedores isto é Copa do Nordeste André é a maior média de público do futebol brasileiro e quarta-feira é a vez do torcedor do Bozão ingressos já estão à venda para o jogo da volta quarta-feira que vem no Castelão e aqui tentava o Danilo proteção de bola o Sandro sentiu a coxa esquerda sentiu sentiu o Sandro teve que jogar a bola para fora sentiu pelo jeito não vai dar Gabriel Santos já vai aquecer para entrar quando ele chegou que ele travou aparentemente muscular aparentemente muscular já leva a mão ali na virilha parte interna da coxa e está estirado lá o segundo vamos aproveitar vamos conferir agora qual foi o momento ultra velocidade GVT da partida ele tem uma força nessa perna esquerda tem uma força física guardada todas as proporções ele lembra Adriano essa partida forte até o Hulk esse cara que se precisar do físico o físico responde e tem faro de gol Neto Baiano é responsável pela subida do Sport da Série B para a Série A no ano passado o Sport fez uma energia danada para manter ele e ele está correspondendo nessa Copa do Nordeste sempre marcando gols em hora importante vale lembrar o gol da classificação na primeira fase foi dele contra o Botafogo da Paraíba confirma aí a saída do ano do Sandro o Catribi sim saiu o Sandro camisa número 3 entrou o Gabriel o Santos 13 zagueiro o zagueiro Gabriel número 13 já cortando a bola lá dentro duas vezes ele que já passou pelo Sport da bola da bola só vai de fundo o Rodrigo Mancha começa lá atrás a galera fica na bronca o torcedor do Sport ele quer ver o time fazendo mais gol acho que 1x0 é pouco daqui a pouco o Vitor Sérgio diz pra gente o desfio de cabeça do Ananias e a bola vai direto pra linha de fundo e aí Vitor Sérgio é pouco 1x0 não é pouco não é pouco não o time do Sport tem uma consistência defensiva joga pelo empate lá o time do Ceará tem muita força ou seja e derrota por um gol de frente desde que marque 1 exatamente o resultado eu acho bom para os dois mas é impossível não é impossível não o Sport tem condição de defender esse 1x0 é a força do time e o Ceará tem condição de acreditar que consegue fazer dois gols de diferença porque no Castelão tem sido implacável então esse resultado vai dando para o jogo de volta o contorno de um jogo épico de um jogaço é muito bom o gol tem que ganhar por dois gols de diferença é muito bom para o time que já não faz é um jogador do Sport que é mais olha aqui o jogo da velha fechado com o Nordeste já em 4 lugar no Jalen Rockets é porque muita gente também é confundindo aqui o jogo da velha fechado com o Nordeste porque a cobertura do Sport Interativo na Série C vai focar muito os times do Nordeste e também o Paysandu time de times do Norte então esse vai ser o foco da cobertura na Série C por isso fechado com o Nordeste o jogo da velha fechado com o Nordeste e aqui o Bil está disputando pelo Alto Durval está valendo o Assisinho botou na velocidade aqui na direita Samuel sai o passo na marcação Samuel corta por dentro isolado fica complicado a vinda Assisinho para o último René eu arremesso aqui para a direita é para o time do Ceará 32 passamos desse segundo tempo o Sport está levando a vantagem para o jogo da volta quarta-feira é do Ceará quarta-feira em Fortaleza no Estéreo na Copa Vicente levantou lá na esquerda o Ricardinho está girando está procurando alguém e está perdendo está perdendo a bola e vence embora nossa senhora que tapa lá pela direita que tapa lá pela direita vem o Sport no contra-ataque Vicente ele passou dele Neto Maiano tenta vai para o chão o marcador vai valendo Patrick golou na esquerda Danilo Luiz Carlos uma vez o passe ele também parou falta do Neto Maiano falta do Neto Maiano agora vou dizer o negócio o Neto Maiano ele pode ter feito falta ou não mas ele caindo ele ajeitou de calcanhar a bola para o companheiro dá uma olhada ele caindo ele tocou de calcanhar eu não vi falta dele não vamos ver de novo vem o chute cruzado do Danilo o goleiro solta tem uma mãozinha ele pode dar agora o passe de calcanhar dele o passe de calcanhar do Neto foi sensacional mas foi falta ou não? eu marcaria falta ele segura com o braço esquerdo o goleiro deu para ver que no começo do lance ele parece que com o braço e talvez ele nem precisasse segurar porque se ele só deixasse o corpo na frente talvez daria certo o goleiro solta já tem João Marcos ele mesmo vai ser expulso um abraço vai ser expulso de campo João Marcos estava escapulindo no contra-ataque ele veio para matar o goleiro já não perde a bola o Vichelli dentro do exame dá-lhe uma trombada danada do goleiro e aí na sequência eu não sei nem se ele pega mas ele vai para matar a jogada vem o carrinho bola perigosa aquele negócio todo segundo amarelo está expulso de campo João Marcos e aí Vitor Sérgio acertou o cláudio Francisco Lima e Silva acertou essa falta é para cartão porque ele ele não pega em cheio mas ele raspa ali se ele pega em cheio ele quebra o jogador do esporte o João Marcos saiu o Lucas pode até perguntar para ele mas ele saiu esculhambando me parece o Rogerinho porque o Rogerinho perdeu a bola no ataque e não voltou ele saiu olhando para o Rogerinho e falando palavra de ordem é que ele já foi já tomou o caminho da roça lá mas depois vale até acompanhar porque ele esculhambou o Rogerinho deixa eu ver a falta vem levantamento saiu o Scarles e a bola está viva bola está viva escanteio e vai ter substituição no Ceará André Hen o Ceará André me parece com os nervos a flor da pele vai sair o Souza teve briga do Ricardinho vai sair o Souza camisa 10 e entrar o Michel 16 que é volante o Sérgio já preparava o Michel para entrar antes do João Marcos sair então é uma substituição agora não sei se ele mudou o jogador que sairia mas o Michel está no jogo camisa 16 é volante vai fazer ali a função de embarcação 35 e 30 já passamos e o número WSR de hoje é bom o número é bom o número tem certeza galera que está acompanhando a gente pela primeira vez no Space vai gostar do número vai gostar que é uma estatística que não serve para nada então mas é uma estatística bem elaborada bem elaborada um trabalho de pesquisa imenso peraí deixa eu ver o Riccieli olha o Páscoa olha o Páscoa vem o Sport Neto Baiano na frente escorregou lá na direita o Ananias deu certo ainda vem o Ananias vem o cruzamento quem é que vai tirar de lá foi o Anderson vai ficar ali no meio e a foto está marcada qual o número WSR de hoje então meu amigo 2336 é fácil 2336 fácil qual é o número de torcedores do Ceará hoje aqui apoiando o time e tal não 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 sei qual é não sei 2336 é o recorde de público dos apartamentos aqui Copa do Brasil de 2008 2336 viram o jogo nos apartamentos que tem ali depois da nossa câmera pode até mostrar vários apartamentos 2336 peraí maior do que público de muito estadual isso é verdade agora se é o diretor de TV também vai dizer que a câmera tem que mostrar o negócio o pessoal tem que quando a bola parar ele mostra tem vários pés saíram jogando errado esse foi o número WSR aqui vem o esporte Neto Baiano dominou Neto Baiano pra canhota tá procurando um espaço pra bater no gol dividida por baixo chutaram bateu nele tá valendo sensacional Luiz Carlos o Danilo pegou de primeiro Luiz Carlos fez uma defesaça o Neto Baiano se esforçou brigou por ela acabou batendo no corpo dele bateu na costela do Neto Baiano e sobrou olha lá boa defesa do Luiz Carlos o Neto Baiano por isso ele é a alma desse time do esporte esse cara virou ídolo do esporte de forma instantânea porque ele briga cada bola como se fosse um prato de comida é impressionante o cara tomou uma bolada e quase deu uma assistência pro gol do esporte olha lá os prédios a notação 2336 pessoas final da Copa do Brasil eu fui buscar mas o que você tem tinha a roleta pra poder marcar eu fui buscar peguei meus computadores e fui buscar essa mudança esse é o VSR fala aí gente um de cada vez primeiro primeiro do esporte que teve alteração entrando Sandrinho camisa 20 no lugar do Ananias camisa 7 Sandrinho é atacante e prata da caça e agora você Lucas Rogerinho tá saindo de maca do campo o Ceará que já fez três substituições próprio irmão para o Sérgio Soares e um a menos já fez três e teve o João Marcos expulso teve o João Marcos expulso também então nesse momento ele vai voltar lá e olha que festa faz o torcedor do esporte tem que tomar tem policial lá pra dar uma proteção porque os sinalizadores lá podem machucar então a festa é bonita ela fica bonita mas tem que tomar cuidado lembrando que o esporte interativo e o Space ainda vão mostrar outros jogos em conjunto tem a Copa Verde na próxima terça-feira a partir de oito da noite tem Pai Sanduí Brasília direto do Mangueirão o Mangueirão vai estar lotado vai estar abarrotado de torcedores do Papão e a volta vai ser na segunda-feira dia 21 feriado em Brasília e o esporte interativo vai mostrar esse jogo junto com o Space também além disso tem o jogo de volta da final da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira direto do Castelão e a Copa do Rei que vai passar ao vivo no esporte interativo e às dez da noite no Space na íntegra tudo exclusivo pra você acompanhar essa parceria esporte interativo Space e aqui vem levantamento olha o Ceará chegando bola veio muito baixa aqui na entrada da área Danilo jogou pra frente não tinha ninguém por lá e aí acabou desperdiçando a posse de bola o Michel detalhe vale olha André para o jogo da volta o técnico Eduardo Batista Batista perdão terá Felipe Azevedo atacante que está suspenso mas está ligado no esporte interativo legal um abraço acompanhando a gente e aqui vem o time do esporte 40 minutos passamos desse segundo tempo 1 a 0 a vantagem do esporte construída num gol do Neto Baiano um pouquinho no esporte interativo no esporte interativo a gente mostra o pós-jogo toda a cobertura depois do jogo olha o Patrick levantou no segundo pau Danilo gol é do esporte Danilo aparecendo como um foguete no segundo pau na jogada trabalhada pela direita no levantamento ele acreditou era o último homem aqui no segundo pau meteu o pé esquerdo na bola faz um gol importantíssimo explode o torcedor do esporte explode o torcedor rubro negro abre 2 a 0 é uma vantagem enorme e o Ceará vai ter que buscar semana que vem no castelão 42 minutos no segundo tempo Vitor Sérgio Rodrigues agora pra ganhar o título 3 gols de diferença precisa o Ceará no castelão quarta-feira Vitor Sérgio estava muito difícil para o Ceará o time do esporte viu que o Ceará morreu e morreu também por conta da expulsão do João Marcos um jogador a menos muitos jogadores cansados botou correria o Patrick praticamente não subiu o jogo todo é muito bom atacando foi ao fundo foi ao ataque fez uma jogadaça um cruzamento maravilhoso para o Danilo meter de canela gol importante gol de final amigo pode ser de pé de canela de joelho o que importa é bola na rede 2 a 0 para o esporte o Ceará vai ter que escalar uma montanha no castelão porque esse time do esporte tem uma consistência defensiva gigante e vai com uma vantagem muito boa para uma final que tem gol fora de casa 2 a 0 uma vantagem enorme quarta-feira o jogo na volta quarta-feira o torcedor do Mozão tem que fazer a parte dele e claro o esporte interativo nordeste vai estar lá junto com o esporte interativo com o Space aqui vem mais esporte tendo o René e Cardinho na marcação e o René sentiu René sentiu também Richelli fica com a bola do time do esporte Neto Baiano ajeita o esporte vai pra dentro pra tentar matar vai pra dentro pra tentar matar o título se fizer mais um vai ficar muito complicado vem bola pela direita a condição é boa Patrick vai pra individual cruzamento subiu pra tirar de cabeça Anderson vem o Neto Baiano briga por ela dá um bico e manda a bola pra galera tá aí o Neto Baiano e vem aí mais um grande jogo no esporte interativo dia 16 já brinco absoluta exclusividade a final da Copa do Rei da Espanha de um lado o Messi Neymar do outro Cristiano Ronaldo Marcelo peguei o Arte na sua agenda só no esporte interativo não adianta procurar em outro lugar é exclusivo do esporte interativo se for procurar por aí vai gastar pilha à toa do controle é só no esporte interativo é só no esporte interativo a final da Copa do Rei na Espanha no dia 16 de abril André eu não sei nem o que a produção do esporte interativo vai dizer mas o Neto Baiano é o craque Gilete percovava se não for a produção não sabe porcaria nenhuma de futebol que é isso Vitor Sérgio já vou logo dizendo é o Neto Baiano se não for quem escolhe isso aí não sabe nada ó louco o Vitor Sérgio mas ele realmente fez o primeiro gol batalhou pra caramba jogou lá atrás brincou jogou na frente fez pivô jogadas perigosas o Vitor Sérgio já tá falando que é o craque direto prestou a barba do jogo e aqui o tiro de meta pro time do esporte quase 45 Vitor Sérgio Rodrigues o esporte dá um grande passo pra ficar com a taça um grande passo mais três minutos mais três minutos nós temos de acréscimo trabalho de bola aqui pra esquerda vem-se embora o Rodrigo Mancha muito, muito acontecendo aqui nas arquibancadas eu espero que não aconteça nada daqui a pouco a gente vai mostrar chegou no nota velho tá passando a bola tem um tumulto que foi provocado por sinalizador a polícia foi até a torcida do esporte que tá aí atrás desse gol aí do lado esquerdo pra apagar um sinalizador e aí fica aquele corre-corre quando abre o buraco que começa a gente a descer pela arquibancada fica perigoso vamos tomar cuidado aí gente vamos porque a festa tá bonita a festa tá bonita tá aí o torcida do esporte o Ceará tem o melhor ataque da competição dos 20 gols que marcou na Copa do Nordeste 17 foram feitos em casa é um time que tem muita força jogando em casa e o Castelão vai estar amarrotado na próxima quarta-feira o outro sentiu o Samuel sentiu aqui também quarta-feira o Ceará vai ter que correr atrás dá pra reverter não dá Vitor Sérgio é uma montanha mas dá pra buscar claro que dá dá pra reverter e o Ceará já mostrou dentro do Castelão a força do seu ataque o problema pro Ceará é que o time do esporte ele tem uma consistência defensiva e os jogadores o Eduardo Batista conseguiram uma cumplicidade tão grande que em 60 dias olha aí ia fazendo a fila o hábito certinho se jogou o hábito acertou e agora o Ceará tenta sair pro ataque e não tem ninguém chama chama atenção que o esporte em 60 dias de trabalho do Eduardo Batista conseguiu ajustar essa defesa conseguiu uma consistência defensiva que pra fazer gol no esporte indo agora pra 7 jogos sob o comando do Eduardo Batista tomou 2 gols esse time vai ter que tomar 2 no jogo de volta pra levar pros pênaltis olha o Riccieli levantou no René René condição é boa por baixo o desarme agora do Gabriel outra roubada de bola Riccieli o esporte tá em cima cruzamento tira lá de trás de novo o Gabriel Santos o esporte tá vindo pra pressão o Áfilo prometeu o jogo até 48 tem mais esse ataque aí vem o Neto Baiano briga por ela Neto Baiano Vitor Sérgio já disse que é o craque do jogo levantamento pra área desvio de cabeça levanta os braços o árbitro fim de papo termina a primeira final o primeiro jogo da decisão termina Neto Baiano e Danilo fizeram e o esporte venceu o Ceará por 2 a 0 quarta-feira tem a volta não tem nada definido o Ceará é o melhor ataque da competição é uma máquina mortal quando joga em casa quarta-feira os 90 minutos que irão decidir a Copa do Nordeste no Castelão no Castelão